Música Fazer um curso na universidade sempre traz alguns desafios. O principal eu acho que é a falta de recursos e a falta de experiência, mas eu acho que é por isso que a gente também começa fazendo os projetos. O apoio do SAI foi essencial, porque ele cobriu muito do que a gente às vezes sofre muito para fazer o projeto. Música Esse apoio financeiro institucional que o SAI deu a esse projeto à minha vista foi fundamental para que eles pudessem alçar voos maiores. A história veio de uma vez que um amigo meu me contou que a mãe dele fez uma cirurgia no olho e ela estava vendo meio diferente. Eu fiquei bem interessada, gostei da outra forma de ver o mundo. E falei para ele brincando, assim, na época. Falei, ainda vou escrever um roteiro com essa história. Não escrevi pensando, ah, quero participar de um festival. Não, foi assim, participar do Short Dream Corner foi algo que veio depois, como fruto do nosso trabalho mesmo, de uma equipe que estava muito bem entrosada, que tinha calma e ao mesmo tempo responsabilidade. Música Uma das grandes vantagens de passar num festival desses é participar, conhecer as pessoas, exibir o filme, conversar. Então a gente está vendo junto aqui com o Unicamp o que a gente pode fazer também para viabilizar essa nossa participação lá. Mas agora também a gente já está de olho em vários festivais que a gente quer escrever e a gente quer continuar exibindo o filme. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma